Braço, braço, encosta braço Quem é braço, quem é braço Só canate Eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar funda na ZT e vou te ver Só me espera lá no portal Que eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho e tatu de vilão A sirene na bota do bode sem placa Na maldade do menor das pratas Mas eu quero me pegar Não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode Fala pros B Vou dar funda na ZT e vou te ver Só me espera Só um salve rapaziada Começando mais um vídeo pra vocês, certo mano? Tamo aqui no MTA Então mano, já deixa seu like, demorou rapaziada? Se inscreve aí no canal se não for inscrito E ativa seu sininho pra não tá perdendo nada, demorou? Se você gosta de MTA aqui no canal, mano Já vamos deixar seu comentário aí que é muito importante Fechou rapaziada? Tamo aqui no All Play aqui Demorou, mano? O IP do servidor vai tá aí na descrição Discord também Então mano, quiser jogar comigo Encosta aí que eu tô jogando aqui direto, demorou? Eu e a rapaziada toda Eu, Kaique, DS Tamo sempre aqui jogando Quiser jogar com nós, mano Encosta aí Que tá ligado Tamo aqui sempre Tamo aqui com o Lenda Dá um salve aí cachorro Oi, salve rapaziada Então rapaziada É o seguinte Tamo com o Goleta Dá uma atenção Acabamos de pegar esse Goleta aqui Bichão tá chave demais, mano Passando ali já daquela turbinada no bicho E mano Não pode tomar enquadro com o bagulho Porque tá ligado Não é documentado Só é bonito Porque documento não tem nada Fala aí cachorro Acabamos de pegar o bichão Tomou ali na pista ali O golzinho E tá ligado Mas De leilão, né pai? De leilão De leilão Tá com vários bagulhos dentro do carro, né rapaziada Acabamos de chegar ali da cidade Que vamos buscar E é poucas Vai dar um peãozão com o bagulho aí Certo, rapaz? É o seguinte Tamo com o parceiro aí Hoje tá com o nós Tá ligado Vamos só sair de peão Tomar cuidado, rapaz Mano, tá fora de polícia Tomar cuidado aí E olha os caras Os caras já tomando aí Ele é bom Ele é bom Da FDN, pô Gente, parce Os caras roubando Vai chovar Tá ligado, rapaziada Quer perda da favela, hein Mano Quer perda da favela, hein Parsi Cuidado Vamos passar ali na favela E ver que não arrumam O bagulho aqui tá foda, rapaziada Tinha de viatura, mano Tinha de polícia Mano Mas não pode trombar a viatura desse gol, não Os caras já tacam Lá no cupom deles Que tá o gol azul na cidade Cheiro e droga dentro Cê é louco Mas enquanto você é na favela do parceiro ali na frente Ali na vanilge lá Vou assim no Kia pra jogar Demorou Vou dar um pião ali na perda grove ali, pai Que tem um maninho lá esperando nós Pra não ir soltar ele lá, tchau Naquela situação É? Turou, rapaziada Isso mesmo Vamos encostar lá O golzinho aqui tá como, pai? Vê do Lúcia Mas hoje já Hoje tá tendo operação pra caralho, hein, parceiro Então, nós já até tirou a placa do golzinho Se qualquer fita nós mete fuga nos caras Quero ver pegar, não é o toque Por onde cê acha melhor ir, hein? Por aqui, né? Vai por aqui, aqui é mais de boa Ali embaixo ali já cê tá ligado, né? Grove Street Os caras rodia direto lá Sabe que o Grove Street o bicho pega O golzão aqui tá Tá andando bem Vai pegar na bombada Nossa, que ele pegou Tá vindo quase esse golzinho Depois era bom nós rebaixar ele, filho Vai socar ele no chão depois, parceiro Cadê? Tem um malucão esperando nós aqui, mano Pra nós soltar ele naquela situação Passar aqui e deixar pra ele Pera aí, parceiro Dá um salve nele Tá lá dentro, mano Pera aí E aí, meu parceiro Deixei ele pra ele ali Vamos lá naquela missão lá agora Que cê falou Vou lá, parceiro Vou lá Deixa lá pro mano lá do barzinho agora Tchau, aquela peça Aí, precisa abastecer o goleta, mano O aguinho tá Lá, vamo lá Aí, parceiro Vou falar pra você Fala pro mano aí Que tô com a arma aqui Tira, tô com o canhão Mas não tô com muita munição não O município vai comprar a parte Que ele não encomendou junto, parceiro Já deixei a vista lá Já deixei televisado lá já Que isso maluco aí, mano Vixe, olha lá Com bração Morre, doidão Morre, hein Puta, mano Só abastecer aqui Isso aqui é bom Parça, abastece na moral aí Tem operação? O que será que tá tendo? É, meu É, meu É, meu É pra nós não Caralho, é pra nós, cuzão Sai sonar Sai sonar Nossa Ô, ô, ô Cusão, agora, hein, parceiro Caralho, viado E agora, mano Se vai parar pros caras Não vai pra cadê-lo Rapaz Ah, assim maldade Ah, assim maldade Vou parar pra vocês coisão Não, hein, mano Quero ver se catar o golzinho Ah, mas não vai pegar nós, não, parceiro É até o helicóptero, águia Braço, braço Encosta, cara Quem é braço? Quem é braço? Toca a nata O carro não toca a nata, não Mas a moto vocês não pegam, não Tá desenrolando Só não perdeu o pico Tá desenrolando, pai Só não perdeu o pico Caralho, coloca o cinto aí, hein, parceiro Deixa eu colocar os cinto bagulho aqui Sai, 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 parte Parar o golzinho, é Caralho, vou entrar aqui, ó Vai ser que ela tá tomando distância Ah, encosta, braço Oi, erro Tá vindo? Tô vindo, mas Hum Brincar, vamos brincar, tipo Encosta, Deus Vou quebrar o teraporralo, hein Vou quebrar, meu parceiro É duas, mano É, chegando Helicóptero também, mano Comandante Hamilton Já já não tá na TV, hein Caralho, parceiro Eita, poxa Caralho, o golzinho Dá uma quicada na frente Mati a cabeça no teto agora, hein Sou grandão, parceiro Ah lá, foi seco, foi seco Já era, tô ganhando os becos Bora, vai embora, vai embora Caralho, cuzão Vamos entrar aqui de novo Nossa, doido O golzinho tá manjado, hein, mano E aí, os caras ali, os caras ali, os caras ali, parceiro Não, o cara não vai entrar, não Esse cara passou, né Espera, mas eu e o copter, eu tô aqui nele até agora Ixi, rapaz Bora, bora, bate os dois, bate os dois Nossa, meu parceiro Vai embora, vai embora, vai embora Ai, nossa Ai, estafobia Nossa senhora Caralho, o coração foi lá na boca agora, doido Nossa, mano Ai, nossa Caralho 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 Vambora Nossa, não precisa dar uns 10, mano Pensei que o carro ia virar de vez, mano Então Ainda bem que não capotou Caralho Atigou, mano Tô pegando raiva já desse carro Daqui a pouco vai tacar fogo nele Ah, não precisa dar uns 10, mano Daqui a pouco sai parou de novo Se o mecânico ali pode tentar ver essas ideias Acho que zoou o motor, a porta, sei lá, né, mano Vai escondido aqui, parça Vamos dar uns 10 aqui, vamos abrir o capô Ver se nós conseguimos resolver essa fita aí, tio Desce aí, desce aí Acho que aqui os caras não dão a achar, não é, não Abri o capô aqui, mano Caralho Foi útil, o golzinho começou a fervir Aí, meu parceiro Ainda bem que conseguiu me amar o gol, mano Era água mesmo Falei pra você, não Achou uma torneira ali rapidão É, mas deu um papo lá, deu uma tensão Vai precisar trocar a porta, viu, mano Ahn? Raspou tudo no... O mano falou que vai precisar trocar a porta Raspou tudo na hora que virou, parça Então Caralho, mas ninguém viu, tio Precisava passando no médico também, parça Logo... Logo uns estilhaços de vidro aqui no meu braço, parça Vamos lá agora só passar PSS Acho que os caras já tá suave Ixi Ixi, parça Vou cortar caminho, né, mano Cara, era duro que eu precisava passar naquela rua ali Mas ainda bem que os caras caram que não é voltando de ré, não vapor allocated Desce 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 De novo, pais De novo, mano Eu nem tento, louco Fudeu, pai Li sentou nenhum Sai, mano Bora, caixa de foco Aquele foco soler, tomto é um bom mano, para aquele fosso, vai dar perdido para vocês igual ao quadrado que é uma zero para nós viu, bora que bem será que esses cara catar nós será que nós ficará muito tempo preso mano os cara não vai pegar nós não parceiro dependendo de mim os cara me pega, tem que ter de fora, tem que torcer para esse carro não dar mil bora da pt, que você deve estar esguelando o golzinho até o talo também dê um motor daqui a pouco com o fulido graça vai ai, ajuda ai, ajuda ai esse moleque tem que ajudar nós, vai ai, vai lá, vai subi o leque não, 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 não não, 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 não ó, ficou lá, ficou lá atrás, segue o leque, segue o leque, corre o lado direito aqui tem os caras da minha volta agora tem os caras da minha volta rápido tenta pegar meu carro tenta pegar meu carro lá estroga o praia opa cara ia tentar dar uma bora te descer o gatão nem tenta os caras ta tomando pau de golzinho os caras ta vindo o ódio também tá os caras pegaram mas morreu mano será eu consigo dar um 360 quebra porra opa brinca com os caras sai xj todos nossa já era parceiro já era doido agora é fuga vamos ver aqui na mata olha lá já era eu não vou pegar o meu carai não posso dar um golzinho nossa pelo amor de deus não desce no final não já era louco carai agora vou soltar a peça lá pro maluco eu quero ver os caras pegá-lo carai isso ai foi boa ai parceiro nossa os caras acho que falo carai cadê esse mil na neblina já era já era vamos lá soltar a peça do maluco agora do nosso ai sim tio o cara vai pegar o golzão os caras não pegam não carai eu não to acreditando ainda o cara foi seco mano tracote os caras pode jogar na hora oh